Olá, Tolkien Talkers! Adivinhem quem vai dar uma palestra sobre Tolkien? Eu! Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Na próxima sexta-feira, dia 11 de outubro e até ao dia 13, domingo, vai decorrer na Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras, Lisboa, o Fórum Fantástico de 2019. O Fórum Fantástico vai ser um evento que engloba ficção científica, fantasia e terror. Irão decorrer lançamentos de livros, sessões de curtas-metragens, exposições, workshops, palestras, debates, tudo dentro destes géneros e que envolvam música, cinema, literatura, banda desenhada, arte, tudo e mais alguma coisa. Eu terei o prazer de ir apresentar uma palestra sobre Tolkien, domingo às 15 da tarde e o tema que irei abordar será nada mais, nada menos, do que a cozinha e a culinária na obra de Tolkien. Quero agradecer ao Rogério Ribeiro, que foi quem me convidou para participar no evento e que também faz parte da organização. Também fazem parte da organização do evento o João Morales e a Épica, a Associação Portuguesa do Fantástico nas Artes. E o evento tem também o apoio da Junta de Freguesia do Lumiar e da BLX, a Rede de Bibliotecas de Lisboa. Mas sim pessoal, eu vou apresentar uma palestra. Ao vivo. E é isto pessoal, convido-vos a todos, a quem puder comparecer no evento, eu vou deixar aqui o programa em baixo, na descrição, assim como todas as informações. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso, vemos-nos no próximo e um grande beijinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí